Olá, o ano começa com uma ótima notícia, pelo menos para os alunos da Rede Pública do Ensino do Distrito Federal, que agora podem contar com uma alimentação mais saudável no cardápio da merenda escolar. De acordo com o Diário Oficial, alimentos embutidos de origem animal, como salsichas, presuntos e linguiças, estão proibidos nas refeições dos estudantes das escolas estaduais. A Organização Mundial de Saúde classifica as carnes processadas como cancerígenas, então que essa decisão sirva de exemplo e se estenda a outros estados brasileiros. Afinal, menos carne embutida é mais saúde. O Ministério da Agricultura decidiu proibir em todo o Brasil a importação, fabricação e comercialização de aditivos que promovem o crescimento de animais produtores de alimentos. A medida entre vigor de imediato. Importadores ou fabricantes de aditivos com tilosina, lincomicina e tiamulina devem recolher os estoques remanescentes no comércio em até 90 dias. Todos os registros do antimicrobiano serão cancelados. Produtos armazenados ou provenientes da retirada do mercado podem ser reprocessados para exportação ou então adequados como produtos veterinários com fins terapêuticos. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o primeiro ministro da Índia assinaram um acordo nas áreas de segurança cibernética, biocombustíveis e ciência. As parcerias vão ampliar investimentos e intensificar a produção de bioenergia e combustíveis como etanol, biodiesel, gás e bioquerosene. Na área da cibersegurança, Brasil e Índia se comprometem a trocar informações sobre o tema, respeitando as leis de cada país. Só em 2019, o intercâmbio comercial entre os dois países totalizou pouco mais de 7 bilhões de dólares. As exportações brasileiras atingiram quase 3 bilhões de dólares e as importações mais de 4 bilhões. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!